Um rapaz de 22 anos, ferido por disparos de arma de fogo, né? Ele foi preso na unidade de pronto atendimento quando buscava atendimento. Segundo a polícia, a prisão está relacionada à suspeita do jovem ter se envolvido em uma troca de tiros entre grupos rivais na região conhecida como Morro do Eucalipto. Então, Flotone, aí Flotone. É, Nicolamé, aí é que vem a conexão. Logo após a publicação desse vídeo, vem, na madrugada de hoje, essa tentativa de pessoas de invadir o Morro do Eucalipto. Houve confronto entre um confronto armado, troca de tiros. E esse cidadão, a polícia foi chamada, chegou, cercou a comunidade. Quando se preparava, as primeiras equipes começaram a fazer a... O que se chama, né? De busca de suspeitos. Surgiu a informação de que a noidade de pronto atendimento havia dado a entrada um jovem de 22 anos ferido por disparo de arma de fogo. A equipe imediatamente foi ao local, confirmou que realmente esse cidadão tinha as características do mesmo descrito como ferido no Morro do Eucalipto. No local, a polícia encontrou uma camisa, uma arma com munições. E aí, fazendo cruzamento de dados, aí chegou-se à conclusão de que esse cidadão é suspeito de ter sido ferido na tentativa de invasão do Morro do Eucalipto. Ele ficou no hospital, ele está no hospital, acompanhado, escoltado pela polícia por medidas de segurança. A polícia militar fez as ações para acalmar a situação e tentar identificar outras pessoas envolvidas, mas vamos realçar isso aí. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer justamente o que a polícia vai fazer para impedir justamente esse tipo de ação. Que a comunidade do Morro do Eucalipto seja invadida, seja atacada, que as pessoas de bem sejam colocadas em risco. O Estado está presente, Nicomedes, e a gente continua com aquele pensamento. Passo para a Teoflotone, Nicomedes. É, Fantônio, eu sei que em breve você fez a chamada da reportagem Logo Mais, MG Record, 655 Consolo Bernardo, mas eu sei que você vai acompanhar de perto os dobramentos isso aí, Fantônio. Assim que você tiver aí a fala de alguma autoridade, né, algo evoluir no sentido de providências, pode chamar a gente aqui no Balanço Geral. Tá, Fantônio? Obrigado por sua informação. Fantônio, peço o Vitor Cuida.